A Fisa da Vaqueira A campeã da vaqueira Bel Cedês E você sempre me procura Meu fraco é a sua cama Fala que eu gosto Fala que me ama E eu Finge o caca de dor E eu De novo me prejudicou Você não Me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não Me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto A Fisa da Vaqueira É sim o próprio sonho E você sempre me procura Meu fraco é a sua cama Fala que eu gosto Fala que me ama Só eu Fio que acredito E eu De novo me prejudicou Você não Me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto E você não Me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto Canal Pedro Vila Oficial Divulgando tudo